Olá, colegas, aqui do canal Meio Retro. Eu falei que eu não ia colocar mais um vídeo, ia deixar aqui, mas isso é importante para que colabore com a sua decisão. Tem gente que ainda tem dúvidas sobre a atuação dos esquerdistas, como fala o pastor Sila Malafaia, né? Esses esquerdopatas, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ficar aqui pequeno aqui na tela. Uma, uma, um, lá em Barbalha, lá no Nordeste, um irmão me mandou isto daqui, que vocês vão ver aqui agora, ó, um folheto, né, colocando a imagem do Temer, quer dizer, contando mentiras sobre ele, esse folheto espalhou-se lá em Barbalha, Barbalha, Barbalha é o Barbalha, desculpa aí, eu troco o nome sempre, lá no Nordeste, né, tem um irmão me mandou isto aí, falou assim, olha só o que esses canalhas estão fazendo aqui, André, eles estão inventando mentira. Eu falei, pô, não tem ninguém, não tem o nome da gráfica, não tem para denunciar, não, eu disse, não, eles não colocam o nome da gráfica, não. Quando foi hoje, saiu a matéria que vocês vão ver agora, olha o que aconteceu, vale a pena denunciar, para vocês verem, para vocês verem como é que esse PT realmente ele é corrupto, está comprando o voto das pessoas pobres com dinheiro, a matéria que vocês vão ver aí, acabou de sair, foi ontem ou foi hoje, lá na internet, sobre esse caos aí, envolvendo dinheiro, vou mostrar para vocês agora, vou parar aqui o áudio de fundo aqui, vamos lá. Aconteceu? Dado Miséria, miseria.com.br, seu portal de notícias. Delegado, como que chegaram essas informações até a Polícia Federal? Houve uma denúncia inicial de eleitores da cidade de Barbalha, informando ao Ministério Público Eleitoral de Barbalha, que estavam sendo cooptados pela prática ilícita de sufrágio, prática de captação ilícita de sufrágio. Essas pessoas foram direcionadas ao Departamento de Polícia Federal, aqui foram ouvidas, e com essas informações que nós achamos importantes e tristes, nós começamos uma investigação de campo, monitoramento da pessoa, do alvo no caso, que estaria possivelmente distribuindo dinheiro, bens em nome de votos na cidade de Barbalha. Daí começou a investigação. Nos envelopes que o dinheiro estava, o dinheiro estava, na verdade, eram nominais. Essas pessoas ainda serão ouvidas pela Polícia? Sim, a Polícia Federal tentará, com a continuidade das investigações, o corpo de agentes entrará em campo, para poder melhor esclarecer os fatos, esclarecer quem eram essas pessoas aos quais os envelopes estavam nominados. E o que a gente sabe bem já, delimitado quanto à autuação, é a participação dos alvos que hoje foram flagranteados. Na posse desse... Eles foram ouvidos? Isso. Chegaram a dar algum apoio? Não. Os três que foram autuados em flagrantes hoje, por corrupção, no caso de captação ilícita de sufrágio e formação de quadrilha, mantiveram-se silentes quando foram indagados pela autoridade policial sobre as ações que eles estavam executando. Explique, por gentileza, como foi o flagrante? Que cenário vocês encontraram e como foi essa apreensão? Os alvos já estavam sendo monitorados, no caso já estava havendo um acompanhamento físico do deslocamento dos alvos e hoje, à tarde, nós recebemos a comunicação que um dos alvos estaria para encontrar a mulher que foi presa, autuada em flagrante, para entregar mais dinheiro a ela e que esse dinheiro deveria ser distribuído todo hoje, segundo ordem de uma pessoa superior. E aonde foi isso? Eles foram encontrados na pousada Lagoa Seca, aqui em Juazeiro do Norte, no restaurante, quando estavam se encontrando. A equipe de agentes os abordou, estando um homem com uma mochila e vários envelopes no seu interior, uma quantidade razoável de dinheiro e a mulher, autuada em flagrante, também estava portando uma bolsa, onde nela continha envelopes, também dinheiro em espécie. Chamou a atenção esse material com a logo da do governo do estado? Nós observamos que dentro do material apreendido existem algumas bolas que têm um insígnio do governo do estado do Ceará. Há quanto tempo o senhor acha que eles já vinham fazendo? Pelos informes que nós temos, desde o início do mês de setembro, eles estariam, no caso, fazendo visitas a residências na cidade de Barbalha e tentando cooptar votos. Isso também foi a notícia dada pelas três pessoas que foram inicialmente ouvidas no inquérito. E deve ter mais gente, não é? Com certeza deve ter mais pessoas envolvidas, isso a gente vai tentar apurar, como é a pergunta da senhora. O que o senhor acha que esse dinheiro ia ser distribuído? Na cidade de Barbalha, é vinculado a um candidato a prefeito da cidade de Barbalha. Em relação à relação parentesco que essa pessoa, a relação dela com o governo do estado, essa pessoa que foi presa, essa mulher? É, no caso, ela tem um cargo comissionado no gabinete da, eu acho que, no gabinete do governo do estado, da primeira-dama do governo do estado. Ela é secretária da primeira-dama? Não, ela seria, eu acho que ela seria assessora da primeira-dama. O senhor colocou aqui, o senhor colocou aqui a questão dessa compra de votos, o senhor está indignado em relação a essa situação que a gente está vivendo? Com certeza, com certeza, para mim é triste, eu nunca dei entrevista, na verdade, eu posso ter dado entrevista uma vez nos meus 17 anos de delegado de polícia. Eu estou sensibilizado porque é um momento muito importante para a democracia do nosso país e nós vermos que ainda hoje existem pessoas que se utilizam, muitas vezes, do parco conhecimento, da delicadeza financeira de terceiros, de eleitores que têm toda a boa intenção de construir uma democracia, mas os corrompem. Os corrompem oferecendo, muitas vezes, o básico, porque são pessoas que passam necessidade e 100 reais, 200 reais que forem dar para essas pessoas, é de crucial importância para elas naquele momento. Eu creio que elas até não tenham em si a maldade do que estariam fazendo em receber aquilo, em receber esses valores, esses bens, mas havemos de reconhecer a carência da população cearense, de boa parte da população cearense. Eles vão responder pelo quê? Eles vão, as pessoas que foram autuadas em flagrante irão responder por captação ilícita de sufragio, artigo 299 do Código Eleitoral e artigo 288 do Código Penal, formação do quadrilha. Isso aqui faz com que a polícia trabalhe ainda mais e fique mais atento? Com certeza, com certeza. Da gás, da força, a Polícia Federal é isso aí. É força para tentar construir um país melhor, mais democrático. Isso é de crucial importância e exemplo na região do Cariri. Nós estamos nas ruas, velados, estamos investigando e nós vamos conseguir, com fé em Deus, apreender mais pessoas nessa situação, caso ela esteja ainda perdurando e se perpetuando pela região do Cariri e a região centro-sul do estado do Ceará. A Polícia Federal de Vazeiro do Norte cuida de 54 municípios na região centro-sul do estado do Ceará. E a Polícia Federal, na pessoa do doutor Delano, nosso superintendente, executou todos os esforços para que pudesse colocar homens em campo, para que nós pudéssemos chegar à efetividade de termos um pleito isento de qualquer tipo de irregularidade, um pleito que possa dar segurança à população que estarão escolhendo os melhores candidatos, os melhores candidatos que possam melhorar esse nosso país, possam construir um país melhor. Como as pessoas podem colaborar, delegado, com a Polícia? Fornecendo denúncias, mas denúncias concretas. Hoje todo mundo tem um celular. Num celular você consegue filmar, você consegue fotografar. Não aceite vender seu voto. O seu voto é precioso para a construção de um país melhor. Não aceite. Caso você aceite por uma necessidade, que eu não recomendo, é crime também a questão do recebimento de dinheiro em troca de voto. Não façam isso, mas saibam de uma coisa. Seu voto é secreto. Ninguém vai saber em quem você votou. E essa pessoa que está ali corrompendo, que está comprando o seu voto, vai ter que futuramente também exercer a questão da corrupção no cargo que ele venha a ocupar para poder tirar esse dinheiro que ele está gastando para comprar o seu voto. E vai faltar para você educação, saúde, segurança. Vai faltar a você dignidade de viver como um bom cidadão e como a nossa Constituição garante. Aconteceu da Domicéria. Como vocês estão vendo aí, gastamos aí nove minutinhos, mas vale a pena. Se você viu, esse é o PT que está lá atuando nos pobres. Lá no Ceará, na pobreza, com dinheiro. Está vendo, gente? Olha a corrupção dos corruptores. Imaginem quantas partes do Brasil isso não está acontecendo. E partes do Brasil, pobre. Quantas partes não estão acontecendo. Vou colocar rapidamente aqui de novo. Só a imagem. Aí, ó. Estavam distribuindo isso aí, ó. Com a foto do Michel Temer. Ou seja, tentando com isso. Ficou bem na minha cara aqui, mas tudo bem. Tentando com isso, né? Aí, engraçado, né? A Dilma falou assim. Quanto pior, melhor estão querendo. É o que eles estão fazendo. Eles não vão querer nunca. Nunca. A esquerda. Essa esquerda, como fala o pastor Sila Marafaia. Esses esquerdopatas. Não vão querer nunca que o Brasil vá para frente. O governo Michel. Eles vão fazer de por onde enterrar o governo Michel Temer. Que tudo dê errado. Porque se der certo. Se o Brasil sair. E vai sair dessa situação. Eles vão ficar, ó. Chupando o dedo. Gente. Está aqui. Só para vocês verem, tá? Para vocês verem. Esse partido que adora o povo. Ele está muito bem pensando no povo. Está assim. Está assim. Vamos votar bem amanhã, gente. Vamos votar em como falou para o Sila Marafaia. No vídeo anterior. Vai estar o link aqui. Que se você não viu. Você não perder aqui. O link aqui, ó. Veja esse vídeo aqui. Não vote nenhum desses partidos. Deus te abençoe. Vote bem amanhã. Pai do Senhor Jesus.